Outro assunto, uma pesquisa da Secretaria Estadual de Educação comprovou que pais e estudantes já estão vivenciando há muito tempo. O rendimento escolar da garotada caiu com a pandemia. A gente falou sobre isso aqui ontem. O levantamento apontou que alunos, em geral, aprenderam menos. É o caso da Laila, por exemplo. Ela está enfrentando muitos problemas com a falta de tecnologia e até mesmo para conseguir tirar dúvidas com os professores. Está difícil para muita gente. Agora, as escolas vão oferecer reforço e terão professores extras para tentar diminuir um pouco todo esse prejuízo na educação. A Laila está no terceiro ano do ensino médio. Já faz tempo que ela busca os espaços mais sossegados da casa para se concentrar nos estudos. Sem mascarar nada, está sendo difícil. A maior dificuldade para ela é o acesso ao que foi mais exigido e necessário desde que começou a pandemia. A tecnologia. Eu tinha um celular que era realmente favorável, mas aconteceu um probleminha que ele caiu, quebrou. E agora eu peguei esse aqui, né, que está sendo emprestado da minha irmã. Essa semana mesmo eu tinha que entregar atividades de matemática e ciências da natureza. Valiam 30 pontos. O que aconteceu? O meu namorado teve que mandar por mim, de outro lugar, porque pelo celular não funcionava. A Laila é matriculada nessa escola que fica na Prainha, em Vila Velha. É uma das 429 unidades de ensino da rede pública estadual que estão espalhadas por todo o Espírito Santo. A pandemia trouxe dificuldades e prejuízos na educação em todas elas. O que já era esperado foi confirmado, depois de avaliações realizadas com os estudantes no ano passado e neste ano também. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de educação durante uma entrevista coletiva pela internet. A gente vê com muita clareza o impacto que a pandemia trouxe sobre a aprendizagem. Nós pioramos em todos os componentes, em todas as séries e em todos os anos de toda a educação básica. Diante disso, o secretário anunciou ações e investimentos para o segundo semestre deste ano, logo depois das férias escolares. Entre as principais ações está a contratação de professores de português e matemática para oferecer reforço e até mesmo uma espécie de recuperação para quem apresentou os piores rendimentos. Paralelamente ao trabalho dos professores de matemática e português, uma parte das aulas para esses dois componentes semanalmente seria reservada, uma parte dessas aulas, para o trabalho ou de reforço ou de recuperação. Isso se o trabalho for feito em sala de aula. Se não, pela escolha da escola pode ser feito no contraturno. A Laila acredita que se encaixa nesse perfil aí e pretende agarrar com unhas e dentes tudo o que puder ajudar daqui para frente. A sua maior dificuldade foi em qual disciplina? Matemática. Você vai precisar dessa recuperação ou desse reforço? Vou. Eu vou precisar sim. Eu vou usar muito bem. Necessário. Bem necessário. Eu até agradeço. Tá aí, ó. Nos testes que os alunos fizeram no ano passado, eles já não tinham tirado notas muito boas, mas nas avaliações desse ano a quantidade de erros foi maior ainda. Todas as superintendências regionais de educação e gestores escolares tiveram acesso aos resultados para identificar quem precisa do reforço ou da recuperação. O investimento para a contratação de professores será de 3 milhões de reais.